Muito bem gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, um tríplice bate-papo conversando sobre MBA em gestão pública, em controladoria, em auditoria, em finanças corporativas, com gente boa, gente boa da Unite, gente boa que está aqui para ensinar, para treinar, para fazer com que as pessoas entendam o que é uma empresa e o que é uma gestão pública. E é de gestão pública que eu vou conversar um pouquinho agora com a Fabrícia Costa Soares, que é a coordenadora desses cursos da Unite. Vamos lá, conta para mim, onde é que você acha que existe a maior dificuldade? Na gestão pública ou na empresa privada? Na gestão pública, porque a empresa privada, que nós falamos, o mercado corporativo, ele tem um dono ou alguns donos que nesse caso seriam os sócios, então a figura desses representantes ficam muito mais claros. Mas na gestão pública, essa figura é clara através do Estado, mas os gestores, eles parecem que desvirtuam um pouco o foco. Então, por isso, é que esse controle e a auditoria que precisa de fato ser desenvolvida, acaba sendo um pouco mais desafiador, eu diria assim. Eu queria ir até um pouco mais profundo com você nesse assunto, que seria o seguinte, a questão é que, por exemplo, num órgão público, você tem pessoas que foram concursadas, mas que não estão ali exercendo o papel para o qual foram concursadas. Você tem pessoas comissionadas, que pior ainda, não tem nada a ver com aquele assunto, então naquele determinado assunto. Então, como você fazer essas peças do xadrez funcionarem, é que me parece o mais difícil na gestão pública. Sim, sem dúvida, mas assim, de pelo menos na última década, é muito claro o quanto a gestão pública tem procurado se profissionalizar. Sim. Mesmo dentro de pessoas concursadas ou cargos comissionados, ou até os próprios estagiários, eles são selecionados com essa visão clara de uma gestão profissional. Já começa a melhorar de muito. Já começa, pelo menos na última década a gente sente que essa preocupação, ela existe. Bom, então aí eu lhe pergunto, por exemplo, um curso como esse, MBA em gestão pública, nós no Tribunal de Contas, nós propiciamos vários cursos, inclusive temos uma escola, que é a Escola de Contas, certo? Então, eu acho que cursos específicos como esses, deveriam constantemente ser proporcionados na gestão pública. O que é que você me diz? Sim, perfeitamente. Inclusive, eu dentro da gestão pública, atuo na Escola do Governo de Alagoas e eles têm cursos específicos, tanto para a área de gestão, voltado para a área de finanças, tanto quanto de planejamento estratégico, que é uma área também que eu atuo diretamente, lembrando do ciclo do PDCA, que tudo que eu planejo, eu organizo, eu executo e eu controlo. Então, dentro das ofertas dos cursos de extensão, a Escola do Governo já proporciona cursos com esse fim. Muito bom você ter tocado nesse assunto, porque eu gostaria de lhe perguntar, é possível alguém, uma empresa de um porte, de um tribunal, por exemplo, e por aí vai, trabalhar sem um planejamento estratégico? Muito bom. Hoje? Hoje não. Dentro da complexidade do sistema, o ideal é que esse profissional, mesmo que saia um pouco dentro dessa escola que o governo proporciona, mas que ele busque amparos paralelos, como as universidades vêm proporcionando a oferta desses cursos. E no caso da UNIT, eu posso falar diretamente desse curso de gestão pública. Claro, claro. Então vamos lá, fale um pouquinho mais. Bom, é um curso que tem um foco muito específico dentro para os profissionais de ciências contábeis, administradores e economistas. O ideal é que todos que busquem esse curso sejam servidores públicos, mesmo que não sejam efetivos, mas que sejam de cargos comissionados. Por certeza. Até porque as disciplinas, elas buscam especificidades de uma gestão pública, tanto na esfera municipal, estadual ou federal. E nesse sentido, as disciplinas, elas são focadas com professores que têm o conhecimento teórico e prático na área. E aí, nós conseguimos proporcionar para o nosso aluno uma visão clara e dividir a visão do que é teórico e prático, mas ao mesmo tempo fazer o link com essas duas plataformas. O Fabrício, me diz uma coisa. Qual é a diferença que você encontra do aluno que entrou, agora começou a fazer? Quanto tempo tem o curso de gestão pública? Esse curso de gestão pública, ele já tem um ano e meio e o nome dele... Qual é o tempo dele? Ah, o tempo de duração. É, de duração dele. Ele tem... São 22 meses. 22 meses. 22 meses. Muito bem. Qual é a diferença que você consegue detectar do aluno que começou a fazer esse curso do aluno que terminou, o caso dele, por exemplo? É. No caso... No caso dele, não foi gestão pública. Isso. O Márcio e a Fabiana são do outro curso que é de finanças, que é da área corporativa. Bom, de uma maneira muito clara, o aluno, ele chega com conhecimentos mais práticos das atividades do cotidiano, mas ele falta em algum momento aquela linguagem mais avançada de um MBA ou de uma especialização que ele, de fato, tem ao longo de todos os módulos. E esses módulos, eles têm uma ordem pedagógica para serem ofertadas. Então, a primeira disciplina já é uma linguagem mais... Com fundamentos da administração pública, é a primeira disciplina a ser ofertada. Então, ele já vai ter um conhecimento mais básico. E aí, a gente começa a se aprofundar e passamos por disciplinas muito importantes e relevantes para esse curso, como, por exemplo, auditoria governamental, análise de balanços públicos, contabilidade pública e controladoria. Nós temos disciplina como tópicos especiais e tópicos avançados dentro de gestão patrimonial, só que do serviço público. Então, é muito claro que o aluno, que por mais que ele tenha uma boa vivência na área pública, ele começa a ter outros conhecimentos que ele não obteve na graduação. Perfeitamente. Que ajuda demais na aplicabilidade. Exatamente. Que ele não teve na graduação. Não teve na graduação. Isso é muito importante. Com certeza. É um conhecimento avançado. É mais do que uma pós-graduação. Agora, me conta uma coisa que ninguém está nos ouvindo aqui entre nós. O que é que faz a F5 Consultoria Empresarial? Você conhece essa empresa? Conheço. Conheço? Conheço. É uma empresa a qual, nesse momento, eu represento. Junto com o Fabiano Duarte, o Cláudio Peixoto e o Leandro Basile, nós prestamos consultoria em vários segmentos. E, paralelo a isso, é consultoria atualização empresarial. Então, quando você pega o teclado, você não aperta o F5 para poder atualizar. Exatamente. O nome é F5. Altamente inteligente. Verdade. Então, eu me associei a essa empresa. É uma empresa relativamente nova, mas com profissionais de conta. Onde é que ela está? Nós estamos no bairro do Farol, atualmente. Mas o nosso escritório é virtual, até porque consultoria, nós temos esse diferencial. E nós já atuamos em alguns segmentos, tanto quanto prestamos serviços para serviços públicos também. Lá, vai uma colher de chá, viu? Dá o telefone. Bota o telefone dela embaixo aí, F5 consultoria. É, vou dar direto o número do meu telefone celular, é o 98832-7582. 98832-7582. 98832-7582. 7582. Muito bem. Agora, Márcio, vamos lá, Márcio, deixa eu conversar com você agora. A aplicação daquilo que você aprendeu no curso que você fez e que você vem aplicando na sua empresa, você já me disse que tem sido de um valor imenso. Muito bem. Mas os seus pais, eles têm entendido isso? Sim. Sim? Sim. Eles têm absorvido isso? Tem, sim. Tem olhado para você como aquele sócio que foi lá aprender e dizer, ah, hein? Não, pelo contrário, a aplicação, quando você otimiza trabalhos, que você evita desperdícios, que você faz com que não ocorra retrabalhos e que todos os funcionários observam que a empresa, em momentos como esse, que muita demissão, ela ao contrário contrata, então eles veem que as ideias valem a pena e que tem que seguir isso aí. Com certeza. E essas ideias são sempre, evidentemente, renovadoras. Agora, eu te pergunto, existe, depois que você termina o curso, existe uma espécie assim de manutenção daquilo que você aprendeu, periodicamente? A UNIT faz assim, mini seminários, coisas assim com os seus ex-alunos, não? Ó, existe, sim. Existe. Sim, basta a gente procurar, porque o interesse é de quem estuda, né? Se você... Com certeza. E o mundo, ele gira, né? As mudanças são constantes. É, porque eu acho interessante isso, no sentido de que você terminou, por exemplo, no teu caso, você fez um curso em 22 meses, não é isso? Sim. 22 meses. Bom, 22 meses depois, uma reciclagem de vez em quando não é nada mal, né? Uma troca de ideias com alunos, com professores, com coordenadores, não é? Sim. Não é nada mal. É lógico, porque muda tudo, né? Você, algo que você, lógico, tem teorias que elas se mantêm. Exato. Mas muitas delas são melhoradas. É verdade. Então, você tem que captar essa melhoria para aplicar. É verdade. Fabiana Marques, coisa boa. Aluna também que já concluiu o MBA em Finanças Corporativas. E eu fiz a pergunta a você sobre essa questão. Eu quero que você fale um pouco sobre de que maneira vocês exercem, ou se exerce na sua cabeça, a auditoria. Não a controladoria, mas a auditoria. Na auditoria, assim, eu comecei a ver, de fato, a auditoria, conhecer o que era, né? Dentro da empresa mesmo, até porque eu nunca tinha vivenciado nada dentro desse ramo. Então, eu comecei a enxergar como uma forma de você realmente conhecer o que é que estava acontecendo que, às vezes, o seu olho nu não enxerga. É verdade. Então, é um aprofundamento muito maior, né? De você, de uma pesquisa e de um estudo para saber o que é que, de fato... Mais perto. O que é que, de fato, está acontecendo e que as outras pessoas dentro, fora, não enxergam, né? Então, fora, não enxerga. Então, o que a auditoria hoje, para mim, é um trabalho inucioso, detalhado, de gente que busca aperfeiçoar o que a empresa, da maneira interna, né? Para que seja divulgado para todos os outros setores. Muito bem. Eu vou encerrar o programa com uma pergunta que vou fazer a você, Fabrícia Costa Soares, você que é a coordenadora, em função do programa que eu vou fazer na segunda-feira, que é o programa que eu vou fazer com o diretor de tecnologia da informação do Tribunal de Contas, que está ali, nosso querido Kershen Eutec, uma sumidade de um assunto. Eu não consigo enxergar tudo isso que vocês fazem, todos esses... se não estiver aliado a um profundo programa de tecnologia da informação. Está? Está. Está. Tanto que, dentro desse âmbito que a gente já discutiu sobre a controladoria, existe uma ferramenta específica, que é o SIG, que é o Sistema Integrado de Gestão, que é um RP, um Sistema de Informação, e que o Márcio, ele desenvolveu o artigo exatamente sobre esse assunto. Só que ele voltou muito mais a questão desse SIG para a área de gestão da qualidade, especificando aí para empresas de segurança patrimonial. Então, a gente consegue enxergar que a controladoria, ela é um órgão máximo dentro da organização, tanto quanto outros de determinada importância. E, nesse sentido, a gente consegue enxergar que a tecnologia, ela precisa estar presente em todos os sentidos. Sem dúvida alguma. Não era possível tudo isso que vocês fazem sem que a tecnologia estivesse presente. Na verdade, obrigado, Márcio, por ter vindo a esse programa. Eu te agradeço. Muito obrigado. Obrigado, Fabiana. Eu te agradeço também. Sucesso da sua vida profissional. A nós. Obrigada. Obrigado, Fabrícia, por coordenar coisas tão importantes e que levam gente à frente. Obrigada também pela oportunidade e agradeço aos dois por terem aceitado os convites. Não foram à toa que eles representam os outros alunos que já concluíram o curso. E agradecer também a você esse momento. Prazer enorme. Vamos fazer o seguinte, vamos apertar o F5 e vocês voltam. Exatamente. Tá bem? Pra atualizar aí nas notícias. Valeu. Obrigado. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais amanhã, é um Almoçando com a Notícia. Não percam, no sábado e domingo e na segunda-feira, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Como ele mandou dizer que quer os três encontros já estão marcados. Então, é ele que manda. Vamos lá, gente.